Questão 9. Em uma carta aos clientes, um investimento é oferecido com a promessa de recebimento de um montante de R$ 8.200 líquidos após dois anos, para quem aderisse investindo inicialmente R$ 5.000. O valor líquido pago é obtido após descontar os R$ 250 de taxa de imposto, isso aqui é bastante importante. Para melhorar a comunicação com os clientes, julgar interessante acrescentar a taxa de juros compostos usada no cálculo do valor bruto, isto é, sem o desconto. Qual o valor da taxa anual que deve ser acrescentado na carta? Então, pessoal, meu montante tem que ser montante bruto, porque essa taxa é em relação ao valor bruto. Então, o montante vai ser de R$ 8.450, que é R$ 8.200, que é o valor líquido que será recebido, mais o valor descontado, isto é R$ 8.450. O meu capital C é o investimento, R$ 5.000, eu tenho aqui um tempo, um período T de dois anos, eu quero saber a taxa anual, então essa taxa vai acompanhar o tempo. No regime de juros compostos, aqui essa taxa de juros compostos, eu tenho isso aqui, se eu pegar o capital, multiplicar pelo fator 1 mais E elevado ao T, que é o tempo, eu encontro um montante. Então, é só fazer as substituições, eu vou ter que C é 5.000, que multiplica 1 mais E elevado a 2, são dois anos, e eu vou chegar ao montante de 8.450. Ok, 5.000 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, então eu vou cortar esse zero com esse zero, e eu vou ter isso aqui, 1 mais E elevado ao quadrado é igual a 845 dividido por 500. Ok, vamos lá, vamos para o rascunho, olha só, 845 por 500, vai dar 1, vai sobrar 345, baixar o zero, vou colocar vírgula, 3.450 por 500, pessoal, isso aqui vai dar 6, 6 vezes 500, 3.000, sobra 450, abaixo o zero, 4.500 por 500 dá 9, 9 vezes 500, 4.500 sobra zero. Então, eu vou ter isso aqui, 1 mais E ao quadrado é igual a 1,69. Ok, obviamente, eu posso desenvolver o produto notável que está à esquerda da igualdade, porque 1 mais E ao quadrado é o quadrado da soma. Quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Só que você não precisa fazer isso, é só você inverter a operação. Sai da potência para a raiz, ou seja, sai da potenciação para a radiciação, vai ficar assim, olha. Então, você pode falar que 1 mais E é igual a raiz quadrada de 1,69. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque é o seguinte, a raiz de 169 é 13, que já é uma ótima referência para você saber que a raiz de 1,69 é 1,3. Mas se você não soubesse disso, você poderia fazer isso. Seria uma segunda possibilidade. Raiz de 1,69 é a mesma coisa que a raiz de 169 sobre 100, tá? Por quê? Porque 1,69 é 169 sobre 100. Aí eu separo, calculo a raiz de 1, quer dizer, de 169 e calculo a raiz de 100. A raiz de 169 é 13, foi essa referência que eu utilizei aqui, e a raiz de 100 é 10. E 13 sobre 10 dá quanto? 1,3. Você também poderia fazer assim sem problema nenhum, tá? Eu vou pegar esse 1, vou passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, a minha taxa aí vai ser 1,3 menos 1, que dá 0,3. Cuidado que não é 3%, o gabarito é 30%. Este sim é o nosso gabarito. Mas como é que eu vou saber? É o seguinte, quando você tiver um valor decimal e quiser saber a sua correspondência em percentual, é só multiplicar esse decimal por 100. Vou fazer isso, vou pegar 0,3 e vou multiplicar por 100. Isso aqui vai dar 30, logo 30% a A, 30% ao ano, tá bom? Então, o gabarito é a letra E. Beleza, pessoal? Show de bola!